Toia e Juliano decidiram se casar e ir embora do Morro da Macaca. Eu e Juliano, a gente decidiu que a gente vai se mudar, vai tocar nossa vida, formar cidadezinha. Mas Romero não vai desistir tão fácil do seu plano de conquistada. Apareceu uma oportunidade de ser sócio de uma boate lá em Búzios. E eu gostaria muito que você fosse a nossa gerente. Em Búzios? Sem mais. Gostaria muito que você fosse também a nossa sócia. E tanto só com o seu trabalho. Hoje, a regra do jogo.